A paróquia Cristo Rei em Pato Branco completa 40 anos de história. A programação começou com a novena que envolve as comunidades e celebra as quatro décadas da paróquia. Para recordarmos a nossa história, cada dia está vindo uma das nossas comunidades, uma das nossas 12 comunidades para fazer parte, celebrar aqui conosco, recordando Cristo Rei e assim trazendo também o seu padroeiro, a imagem do seu padroeiro. E já na processão de entrada vamos contando um pouquinho a história de cada comunidade, de cada capela, porque para chegarmos ao que nós somos hoje, nesses 40 anos também, cada comunidade ajudou nesta construção. O momento de festa é também período de reflexão. Nós somos convidados a olhar para nós como estou vivendo como súdito deste Rei. Estou seguindo a sua palavra, estou seguindo os seus mandamentos, estou seguindo os seus conselhos. Então este é o pedido do nosso Rei, que nós sigamos as suas palavras, sigamos os seus mandamentos, sigamos as bem-aventuranças. Já é tradição, festa de comunidade, festa de igreja sem a parte gastronômica não é festa. Para isso, um grupo de voluntários trabalha aqui desde a última quarta-feira. Mais de 100 pessoas dedicam horas de trabalho todos os dias para deixar tudo pronto. Essas mulheres fazem cuca que já estão sendo comercializadas. A intenção é até este sábado chegar às 800 cucas. No pavilhão estão as doações para o bingo da comunidade. A gente vem trabalhando desde o dia 15 com a novena e após a novena fazendo os comes e bebes aqui no pavilhão. Então muita gente se envolveu este ano. Quem quiser garantir o tradicional churrasco já pode reservar. A gente já está fazendo reserva antecipada, né? Para quem quiser procurar na secretaria ou comigo mesmo no WhatsApp, tem todos os contatos nas panfletagens que estão na cidade aí. Vai ter espeto padrão de suíno e gado. Há de gado aproximadamente 3 quilos e o de porco 2 quilos, 2,2 quilos por aí.